Vocês fazem qualquer medida, Sandra? Qualquer medida. Pode fazer com esse chanfradinho, pode fazer... Com chanfro, sem chanfro, faz a medida que você quiser, tem tudo pra resolver o seu problema. Legal, hein? E olha como é resistente a prateleira da casa da prateleira. Gente, a estrutura vai até o fundo da prateleira, tá? Ela é vazada exatamente pra te dar muita firmeza, pra que você possa colocar o material pesado em cima dela. Olha, eles têm aqui muitas ideias. Pra você que tá querendo um lugar legal pro seu computador, olha o kit computador que máximo. Pode ser em marfim, mogno, cerejeira? Isso, é o mesmo preço. Sai a quanto? Apenas 3 de 59 reais, essas duas peças aqui. E a gente tem esse mesmo kit em outros tamanhos também. Muito legal. Olha, eles também trabalham com prateleiras em vidro pra dentro do box, pro banheiro. Tem prateleira curva, prateleira de canto, prateleira com gaveta, tem até kit bar. Olha esse kit bar pra você montar aquele barzinho legal na sua casa. Sai a quanto? Apenas 3 de 92 reais, mogno, cerejeira. Tá gostando? Gente, porta CD, rack, estante também não falta, tem muitas opções, tá? E até pro quarto do bebê, eles têm prateleiras super bonitinhas, coloridinhas. Essas aqui são mimosas, tem várias cores, qualquer uma sai a quanto? Apenas 25 reais na medida 21 por 50. Ó, tem que correr porque o preço tá lá embaixo até o fim do estoque, tá? De segunda a sábado, das 8 às 7 e domingo, das 10 às 5. Paz de Barros, 2824, Avenida Ibirapuera, 3392 e 3389. E Avenida Rebouças, que é essa loja, 2223. Telefone? 829-0770. Casa da Prateleira, vem. E aí